Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina De um mínimo infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva se a lágrima nordestina E apenas a matéria vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina inteira exina Existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina De um mínimo infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva se a lágrima nordestina E apenas a matéria vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina inteira exina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina inteira exina Era só mais um silva que a estrela não via Ele era funkeiro mas era pai de família Era só mais um silva que a estrela não via Ele era funkeiro mas era pai de família Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro mas era pai de família E eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o brasileiro tem o seu lugar Olá, boa noite a todos Eu vou falar um português lento Tranquilo Para que todos possam entender Eu sou Léo Bianchini Venho do Brasil Tenho muita honra em vir aqui representar Essa história através da música Através da cultura 200 anos de história de um país tão ímpar Tão potente Tão irreverente Rico em cultura Em diversidade Quero dizer que foi um trabalho muito, muito interessante Trabalhoso, interessante Pesquisar esse repertório Que é frondoso e que é maravilhoso Que é de fato um tesouro imaterial para a nossa cultura Esse vasto catálogo de canções e de letras de cultura brasileira Desde 200 anos atrás até hoje Produzindo coisas incríveis Fazendo um paralelo de duas mulheres incríveis Desde Chiquinha Gonzaga de 1800 e tanto Até Marília Mendonça Que agora infelizmente nos deixou Que tem uma potência incrível E assim Eu fico muito honrado enquanto músico e compositor Também poder me inserir nesse contexto E trazer aqui para vocês Essa seleção de obras-primas De tesouros Quero também deixar claro Que falar de história do Brasil É falar de desigualdade É falar de muitas lutas sociais E que eu preciso também me retirar Ou colocar o meu lugar de fala Que não é muitas vezes Dos negros ou das mulheres Eu entendo o meu lugar de privilégio Como branco, caucasiano E que venho da região sudeste de São Paulo Entendo o meu lugar E quero colocar aqui Me colocar num lugar de fala neutro Ou então de privilégio De estar aqui com esse porta-voz E também dizer que todas essas músicas Que eu selecionei São do repertório clássico do Brasil São clássicos E eu convido todos a cantarem comigo Desde o começo até o final Para a gente fazer uma grande farra E ter essa sensação de pertencimento De que o Brasil é a cultura É na música Também na cultura do Brasil Que a gente se reconhece E essas canções aqui Dizem muito sobre a gente Então é isso Muito obrigado pela presença Fico feliz e honrado Em estar aqui com vocês Espero que vocês gostem Só põe o bebop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no zapumba Quando ele entender que o samba não é rumba E eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclex eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Quero ver a grande confusão É o samba rock meu irmão É mas em compensação Eu quero ver o bugio de pandeira e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira É o samba rock meu irmão Quero ver a grande confusão Mas eu só põe o bebop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no zapumba Quando ele entender que o samba não é rumba E eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclex eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Vai! Quero ver a grande confusão É o samba rock meu irmão de novo Quero ver a grande confusão Parte da pambola É o samba rock meu irmão É mas em compensação Eu quero ver os bugio de pandeira e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Eu quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira De deba de gamba De deba de deba De deba de dundá É o samba rock meu irmão E já que sou brasileiro Do som do pandeiro Santeiro tem direção E já que supi nesse ringue O país do swing é o país da contradição Eu canto pro rei da levada Na lei da embolada Na ginga da percussão A dança mugango dengo A ginga do mambo lembra o charme dessa nação E quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o coco coca? Que fez a emo gemer na boa? E quem foi que fez do coco coca? Que deixou o oco no lugar? Que fez o sapo cantor de lagoa? E já que sou brasileiro E já que sou brasileiro Do tempero, do batuque, do truque Do picadeiro, do pandeiro E do repique, do pique, do funk rock Do codo na platinela Do samba da passarela Nessa alma brasileira Despecando na ladeira Da zoeira da vanguela Despecando na ladeira Da zoeira da vanguela E quem foi que fez o samba embolar? Quem fez o coco samba? Que fez a emo gemer na boa? E quem foi que fez o coco coca? E que deixou o oco no lugar? Que fez o sapo cantor de lagoa? Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou é doante do pé Eu nasci com o samba Do samba me criei E do danado do samba Eu nunca me separei O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Eu nasci com o samba Do samba me criei E do danado do samba Eu nunca me separei Eu nasci com o samba Do samba me criei E do danado do samba Nunca me separei Quero ver a grande confusão É o samba rock, meu irmão É mais de compensação Quero ver o bugiúco de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Uma batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira Uma batucada brasileira Sobre a cabeça os aviões Sob os meus pés os caminhões Aponta contra os chapadões Meu nariz Eu organizo um movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro um monumento No planalto central do país Viva a bossa, sa, 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 sa Viva a palhoça, sa, 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 sa Viva a bossa, sa, sa Viva a palhoça, sa, 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 sa O monumento é de papel, crepão e prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira estrada é toda vez de mata O luar do sertão O monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga, estreita e torta No joelho uma criança sorridente, feia e morta Estende a mão Viva a mata, tata, viva a mulata, tata, tata Viva a mata, tata, viva a mulata, tata, tata No pátio interno há uma piscina Com água azul de amaralina Coqueiro, brise, fala, nordestino e faróis Na mão direita tem uma roseira Autenticando a eterna primavera E nos jardins dos urubus passei a tarde inteira entre os girassóis Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, ia, ia Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia No pulso esquerdo bang bang Em suas veias corre muito pouco sangue Mas seu coração balança um samba de tamborim Emite acordes dissonantes Pelos cinco mil alto-falantes Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim Domingo é o fim do da bossa Segunda-feira está na fossa Terça-feira vai a roça Porém, o monumento é bem moderno Onde se nada do modelo do meu terno E que tudo mais vai pro inferno, meu bem Que tudo mais vai pro inferno, meu bem Viva a banda Carme Miranda E viva a banda Carme Miranda Carme Miranda E viva a banda Carme Miranda E viva a banda Carme Miranda 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 Carme Miranda